Está estudando para o concurso do Colégio Pedro II e está sofrendo com raciocínio lógico? Está pensando em desistir de fazer o concurso por conta dessa matéria? Calma, esse vídeo vai te ajudar, eu tenho certeza. Mas para isso, você precisa assistir até o final, que lá eu vou te dar uma super dica para assistir uma aula, tá legal? Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática. Matemática e raciocínio lógico, como é o caso da nossa aluna Rosa, que o aulão premonição dos professores Renato e Marcão foi essencial para que eu pudesse gabaritar a matéria de RLM na prova do TRT12. Já os acompanhava há algum tempo através do YouTube e através de um módulo de exercícios para FGV que eu havia adquirido no Matemática para Passar, em que aprendi a ter agilidade ao resolver as questões e ganhar tempo para resolver toda a prova. Pois, como sabemos, uma prova de tribunal demanda tempo e precisamos resolvê-la com rapidez. Além disso, a objetividade e a especialidade em cima da banca foram fatores que me levaram a não cansar de estudar a matéria e focar no que realmente interessava. Profes, um super abraço em vocês dois. Agradeço muito pelo curso objetivo e esclarecedor que vocês ministraram. Rose Maziera. Rose, muito obrigado. E se você tem alguma dúvida que é capaz de aprender, eu acho que com esse depoimento você já mudou. Porque qualquer pessoa é capaz de aprender com o método MPP. Porque como a Rose falou, nós vamos direto ao que interessa para a sua prova. E é esse o nosso objetivo. Tá legal? Você vai ver aqui nessas cinco questões que nós vamos fazer. Chega até o final que eu tenho uma coisa muito boa para você. Eu vou liberar uma aula para você assistir. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Porque se você quer aprender raciocínio lógico, esse é o seu primeiro passo. Se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, que todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Então esse é o primeiro passo para você aprender raciocínio lógico e matemático. Está aqui com a gente no nosso canal. Show de bola? Vamos lá? Minhas redes sociais estão aqui. Opa, deixa eu apagar. Acabou ficando tudo na frente. Minhas redes sociais estão aqui. Meu Instagram. Troca o like e sigo de volta. Minha página. Também tem a do Marcão. Vamos fazer o Marcão chegar a 10 mil seguidores no Instagram. A página dele é Marcão. Simbora lá. Primeira questão que eu tenho aqui, galera. É uma questão de tabela verdade. Mas a tabela já está toda pronta. E você, para aprender isso, vem aqui comigo. Vem cá. No que segue, tal, 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 representa os conectivos lógicos. Negação, disjunção, conjunção no condicional. Cada um desses representa. A negação a gente chama até de modificador. Tá bom? Ou, né? Ou disjunção, que é o ou. Conjunção, que é o e. E a seta, que é o c. Então, choribola? Beleza? Qual das afirmativas abaixo corresponde aos itens omissos, ó, omissos da última coluna? É importante. Porque tem um monte de item omisso. Só que ele quer apenas o da última coluna. Toma cuidado. No método MPP, a primeira coisa que nós ensinamos é o método dos 50. O que é o método dos 50, pessoal? Só de você, só de você sublinhar, você já resolve o problema. Então, esse é o método dos 50, tá? Omisso da última coluna, a tabela abaixo. De cima para baixo. Onde V representa a verdade e F, a falsidade. O que é que você tem que fazer? Você tem que resolver essa tabela e ver como é que vai ficar no final. Tudo bem? Aqui eu tenho o O, o E e o C, então. Para resolver isso, a primeira coisa que você tem que saber não é a tabela deles. Se você aprendeu o que é a tabela, aprendeu, desculpe lhe dizer, mas aprendeu da maneira, não vou dizer que é errado, aprendeu da maneira, da pior maneira. Porque o que você tem que saber, na real, é a tabuada lógica. Cada conectivo tem a sua tabuada lógica. E eu vou botar aqui os que nós vamos precisar. Tudo bem? Tabuada lógica. Então, vamos lá. Acho que eu vou precisar da tabuada lógica. Primeiro, o conectivo E, que tem esse símbolo aqui, tá bom? Primeiro é o conectivo E. Como é que é a tabuada do E? Ela diz que tudo V dá V. Tudo bem? Tudo V dá V. Segundo é o conectivo O, que tem esse símbolo, a disjunção, né? No conectivo O, galera, presta atenção que se tu sabe isso aqui, tu faz essa questão muito rápido, tá? Também, se tu não sabe, tu nem mexe. A questão do O diz que tudo F dá F. Você já vai anotar, olha pra cá. Dá F. E o último é o conectivo C. Então, que é o símbolo da seta. Como é que é a tabuada do C, então, galera? A tabuada do C, então, é a Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Tudo bem? Deixa eu anotar. O que é isso? Vera Fischer é falsa. Sempre que você tiver V e F, o resultado é F. Sempre que tiver V e F, o resultado é F. A Vera Fischer é falsa. Tudo bem? E o que a negação faz? Ela muda o valor. Ou seja, o que é verdadeiro vira falso. E o que é falso vira verdadeiro. Então, vamos lá. A gente vai ter que ir preenchendo aqui. Olha pra cá. Aqui tá, não erre. O que a negação faz? Ela muda o valor. Ou seja, onde um é verdadeiro, o outro é falso. Onde um é falso, o outro é verdadeiro. Vou completar. Verdadeiro vira falso. Falso vira verdadeiro. Verdadeiro vira falso. Falso vira verdadeiro. Verdadeiro vira falso. Falso vira verdadeiro. Tudo bem? Ok? Agora, ele tá fazendo P ou não R. Esse é o coletivo O. Como é que é a tabuada lógica do O? Tudo F da F. Ou seja, o O só é falso quando tem tudo falso. Tudo bem? O O só é falso quando tem tudo falso. Caso contrário é verdadeiro. Então, eu vou ter que olhar esses dois. P e o não R. Uma a uma. Vamos lá. Tem tudo F na primeira? Não. Então, aqui é verdadeiro. Tem tudo F na segunda linha? Não. Verdadeiro. Tem tudo F na terceira linha? Não. Então, é verdadeiro. Porque só dá falso quando tudo é falso. Tem tudo F na quarta? Não. Verdadeiro. Tem tudo F na quinta? Tem. Falso. Não tem tudo F. Tem tudo F aqui? Tem. E tem tudo F aqui? Não. Verdadeiro. Show de bola? Então, já foi a primeira. Ok? Até aí? Agora, eu vou completar essa aqui. É Q e não R. Tá legal? Q e não R. Vamos lá. Lembrando, conectivo E. Como é que é a tabuada do conectivo E? Tudo V dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Show de bola? O E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário é falso. Show de bola? Então, vamos lá. Usando isso. Só que eu tenho que olhar para o Q e para o não R. Ou seja, eu tenho que olhar para cá e para cá. Show de bola? Primeira linha. Tem que ter tudo V. Primeira linha. Tem tudo V. Não. Não dá falso. Segunda linha. Tem tudo V? Tem. Verdadeiro. Terceira linha. Tem tudo V? Não. Dá falso. Quarta linha. Tem tudo V? Não. Dá falso. Quinta linha. Tem tudo V, gente? Não. Dá falso. Essa linha aqui. Sexta linha. Tem tudo V? Tem. Dá verdadeiro. Correto? Opa, estou olhando errado. Olhou errado, Renato? Olhei. Olhei errado. Vamos de novo. F. V. aqui. F. Aqui, ó. F. Aqui, galera. F. Aqui. Verdadeiro. Dá verdadeiro. Correto? Agora, tem tudo V aqui? Não. Dá falso. Tem tudo V aqui? Não. Dá falso. Certinho agora. Show de bola? Sempre é esse. Q e não R. Show? Eu acabei pegando lá, né? Mas não... Era isso não. Tá? Não mudou, não. Não mudou nenhum resultado, não. É V e V. Show de bola? Tranquilo. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou separar aqui. Tá? Vou separar aqui. Eu vou trazer esses caras pra cá. Vou olhar um a um aqui, ó. Tá a tabela, né? Vou olhar um a um aqui. Vamos olhar um a um. Só que agora, o coletivo que tá aqui pra dar resposta é o centão. O coletivo que dá pra dar resposta é o centão. E como é a tabuada do centão, galera? Vera, ficha é falsa. Ou seja, só é falso quando tem V e F. Só nesse caso. Então, eu vou ter que olhar um a um aqui, ó. Tudo bem? Desses dois, né? Porque a ordem é essa. Então, vamos lá. Primeira linha. Tem a Vera, ficha, galera? Tem. Então, dá falso. Show de bola? Tem a Vera, ficha. Dá falso. Segunda linha. Tem a Vera, ficha? Não. Dá verdadeiro. Terceira linha. Tem a Vera, ficha? Tem. Dá falso. Tem a Vera, ficha. É falso. Aqui tem a Vera, ficha? Não. Verdadeiro. Tem a Vera, ficha? Não. Verdadeiro. Tem a Vera, ficha? Não. Verdadeiro. Tem a Vera, ficha? Tem. É falso. Então, pra completar, tem que ser o quê? De cima pra baixo. F, V, 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 V. Vamos ver onde tem essa resposta. F, V, 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 V. Só na letra E. Marca o V da Vitória e simbora, né? A questão é você ter que ter paciência e ter tabuada na mente, tá? Tabuadinha na mente, resolve a questão. Show? Maravilha aí? Beleza. Simbora. Achou que errou? Volta e faz. Não erra. Vamos lá pra próxima. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar. Vamos lá. O que diz a próxima questão? Ah, eu também falei. Eu falei pra você se inscrever. Mas, baixa o material que tá aqui em algum lugar. Baixa o material que tá aqui em algum lugar. Que assim você já entra automaticamente na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos e gratuitos pelo seu e-mail, tá legal? Então, clica aí, vai. Qual das afirmações abaixo é a negação lógica da proposição? Ó, ele quer negar. Todas as reclamações serão anotadas e nós tornavaremos as providências necessárias. Você tem que negar aí o conectivo E. Mas, Renato, como eu faço pra negar o conectivo E, galera? Pra negar o conectivo E é muito fácil, tá? Tanto, anota isso aí, tá? Anota isso. Negação. Anota isso, que isso cai muito do E e U. Ok? Negação do E e U. Como é que você faz pra negar o E ou U? Troca um pelo outro e nega tudo. Troca um pelo outro e nega tudo. Você, tanto pra negar o E quanto pra negar o U, você troca um pelo outro e nega todo mundo que tá ali. Nesse caso, você quer negar o E. Então, a primeira coisa que você vai fazer é trocar para o U ou e aí vai negar todo mundo. Tá legal? Todas as reclamações serão anotadas. Muito cuidado. Porque aqui tem o todo. E pra negar o todo, como é que você faz pra negar o todo? Pra negar o todo, tem o macete do PEA mais NÃO. Correto? Como é que é, Renato? Sempre que você for negar o todo, você tem que usar o PEA mais NÃO. Essa questão é bem legal porque envolve duas negações. O que é o P do PEA? O P é pelo menos um. Pode anotar. O E é existe um. E o A é algum. E esse NÃO aqui é pra você lembrar que tem que negar a segunda parte. Pra você lembrar que tem que fazer o quê? Negar a segunda parte. Tudo bem? Então, como é que eu faço? PEA mais NÃO. Lembrando que esse E aqui é pra você, o PEA é pra você negar a segunda parte. Tudo bem? Show de bola ou não, né? Então, vamos lá. Quando você nega todo, todas as reclamações serão anotadas, o todo sai, entra alguém do PEA e você nega aqui no verso, no verbo. Fica, pelo menos uma reclamação não será anotada, existe uma declaração que não será anotada ou alguma declaração não será anotada. Então, vamos ver qual das opções tem isso. E aqui atrás você tem que negar. Nós tomaremos as providências necessárias. Nós NÃO tomaremos. Tudo bem? Beleza? Caramba, Renato, foi muita informação. Por quê? Nós temos duas negações aí. Você tem que negar o E, aí muda pro O. E depois você tem que negar o todo, que é o PEA mais NÃO. Tudo bem? Então, se bora lá. Vamos ver. Letra A. Todas as reclamações. Está errado? Porque tem que ser alguém do PEA. Pelo menos um existe um algum. Tudo bem? Letra B. Eu te dei uma introdução pra quando tu chegar a resolver tranquilamente. Algumas reclamações não serão anotadas. Está valendo. E está errado. Aqui tem que ser OU. Tudo bem? C. Algumas reclamações serão anotadas. Está errado. Por quê? Porque tem que ser não serão. D. Todas. Está errado. Nem troca ideia. Então, não é A. Não é B. Não é C. Não é D. No dia da prova é só você marcar o V da vitória, que é a letra E, com certeza. Então, ó. Algumas reclamações não serão anotadas ou nós não tomaremos as providências necessárias. Perfeito. Gabarito, letra E. Está aí. Não erra. Está bom? Simbora. Opa. Fazer a próxima. Vamos lá. Simbora. O que diz essa daí? Em seu discurso de posse, determinado prefeito afirmou. Se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam essa cidade. Considerando a afirmação do prefeito como verdadeira, a primação é verdadeira. Então, também é verdadeira afirmar, também é verdadeira. Então, vamos lá. Galera, toda questão que falar é verdadeira. Então, também é verdadeira. Galera, é uma questão de equivalência. Por quê? Para ser igual, não é equivalente. A mesma coisa de igual. Então, galera, o que nós vamos fazer? Sempre, escuta, sempre, sempre que tiver equivalência, o que é que você vai fazer? Primeira coisa que a gente fala no método MPP. Tem equivalência? Use a equivalência 1 de cara. E a equivalência 1 é só você negar tudo e inverter. Então, vamos lá. Você nega tudo e inverte. Ou seja, você pega as duas frases que tem aqui, nega invertendo. As empresas não deixam essa cidade. Vai vir para frente como? As empresas deixam essa cidade. Então, há incentivos fiscais. Vai vir para cá como? Não há incentivos fiscais. Tudo bem? Então, como fica a frase correta? Se as empresas deixam essa cidade, então não há incentivos fiscais. Agora é só procurar a resposta correta. Vamos lá. Se não há incentivos fiscais. Está errado. Tem que ser as empresas na frente. Se as empresas não deixam essa cidade. Está errado. Porque tem que ser se as empresas deixam. Se as empresas deixam essa cidade, então não há incentivos fiscais. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Muito bom. Letra C. Não pode errar essa. Está legal? Essa daí não dá para a gente errar. Show de bola? Beleza, beleza, beleza. Maravilha, então. Vamos embora lá para a próxima. Ó, questãozinha de porcentagem. Na tua prova está lá. Raciocínio lógico quantitativo, né? Então, eu estou te dando aqui esse jeito para você gabaritar mesmo, acertar essas questões. Galera, raciocínio lógico quantitativo. E tem no teu edital porcentagem. E vai cair porcentagem. Por quê? Porcentagem só não cai num concurso se não tiver no edital. Se está no conteúdo porcentagem, vai cair. Então, vamos lá. Um jovem tinha um capital. Deixa eu tirar aqui a emenda divisória logo. O jovem tinha um capital e fez com ele o investimento diversificado. Aplicou 40% do capital em um fundo de renda fixa. E o restante na bolsa de valores. O restante foi para a bolsa. Tudo bem? A aplicação em renda fixa gerou lucro de 20%, enquanto o investimento na bolsa, no mesmo período, representou prejuízo de 10%. Com relação ao total investido nesse período, o jovem... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, toda questão de porcentagem que não te der valor, você coloca valor igual a 100. Tá? Fica muito tranquilo. Você vai botar que o valor do início é 100, que ele tem 100 reais, sei lá, 100 dólares, como tu quiser. E aí, ele falou que aplicou 40% no fundo de renda fixa. Então, eu vou botar aqui. Renda foi 40%. Então, renda foi 40, né? Cabeça, né? 40%, 100, 40. E o restante na bolsa. Na bolsa, você tem 60, que é o restante. Tudo bem? E agora começa a brincadeira, ó. Ele diz que a aplicação em renda fixa gerou lucro de 20%. Então, aqui rolou lucro de 20%, ou seja, 20% de 40, né? Aqui, na real, é 20% mais de 40. Ok ou não? Tranquilo? É 20% de 40. Galera, para calcular 20% de 40 é muito fácil. Muito fácil. Como é que você faz? Você acha 10% e multiplica por 2. Tudo bem? Como é que faz para achar 20% de 40? Acha 10% e multiplica por 2. Mas como eu faço para achar 10%? É só eu voltar uma casa. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou voltar uma casa. Isso daí vai ficar 4. Vezes 2 dá 8. Então, o lucro foi de 8. Tudo bem? O meu lucro foi de 8. Agora, o outro teve prejuízo, né? Prejuízo de 10%. 10% de 60. 10% de 60. Só você voltar uma casa. Dá quanto? 6. Com relação ao total investido nesse período jovem. Então, ó. Aqui ele ganhou 8. E aqui ele perdeu 6. Ou seja, qual foi? O que aconteceu com ele? Ele ganhou 2, né? Ou seja, ele ganhou 2%. Porque em relação a 100, né? Então, teve lucro de 2%. Marco o V da vitória na letra A. Teve lucro de quê? 2% letra A. Tá aí. Beleza? Só você ver, ó. Lucro é mais, prejuízo é menos. Então, ele teve lucro de 2%. Show de bola? Beleza! Tá, simbora. Vamos fazer a nossa última questão aqui. Que isso já é a última. Não vai embora. Tá chegando o fim. Vamos lá. Olha pra cá. Em um mutirão para a construção de casas, 100 pessoas constroem 4 casas em 12 dias. Se X denota o número de pessoas que constroem 6 casas em 8 dias, Então, o valor de X é igual a regrinha de 3. Vamos lá, ó. Comigo, 100 pessoas. Separar. 100 pessoas constroem 4 casas em quê, galera? 12 dias. E aí, as X pessoas, né? Vão construir 6 casas em 8 dias. Tudo bem? 8 dias. Ok? E aí, galera? A regra de 3 tem várias formas de fazer. Eu gosto muito de fazer do... Eu chamo de método do fica em cima. Mas, Renato, o que é o método do fica em cima? Galera, você só se preocupa com quem fica em cima. A única coisa que você não segue o método é isso aqui. A hora de analisar. Por que eu não segue o método? Porque isso você tem que analisar para ver se o aumento ou diminui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai analisar para ver se o aumento ou diminui. Esse método é legal por quê? Você não precisa se preocupar se é direto ou inverso, a botar certa. Então, você vai seguir o método e vai ser feliz. A única coisa que você precisa é analisar. Vamos lá? Comigo, ó. Quatro casas foram construídas por quantas pessoas? 100. Se eu tiver que fazer mais casas, eu vou precisar de mais pessoas. Aí, eu boto mais aqui, que é o de pessoas. Eu sempre vou colocar aqui o sinal do que acontece na coluna do X. Tudo bem? Sempre. Então, ó. Quatro casas, 100 pessoas. Se eu tiver mais casas, eu vou precisar de mais pessoas. Show de bola? Agora, vamos lá. Doze dias. Para fazer em doze dias, eu precisei de 100 pessoas. Agora, para fazer em menos dias, eu vou precisar de mais pessoas. Por quê? Eu vou ter menos dias para fazer, logo eu tenho que contratar mais gente para terminar naquele prazo. Então, aqui, eu vou precisar de mais pessoas. Tudo bem? Ó, cá. Agora, vem o método. O método é esse aqui, ó. Você vai botar X igual e um traço. Sempre. Agora, eu começo o método. A análise ali, eu tenho que fazer. Não tem jeito, qualquer método vai ter que fazer. Aí, você vai fazer X igual traço. Tudo bem? E vai seguir isso daqui, ó. Você vai anotar aí. O número da coluna do X sempre fica em cima. Você tem poder de dar pausa, né? Vou falar mais uma vez só. Primeira coisa do método. É o método do fica em cima. O número da coluna do X sempre fica em cima. Anotou? Qual o número que está na coluna do X? O 100. Então, o 100 vai ficar em cima. Tudo bem? E agora, você vai anotar. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Mais uma vez. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Você pode dar um pausa para anotar. Tudo mais. Se o sinal for mais... Ó, lembra disso. Mais, maior número fica em cima. Se o sinal for menos, o menor número fica em cima. Que é o método do fica em cima. Lembra disso. Qual o nome do método? Método do fica em cima. Tudo bem? Método do fica em cima. Ok? Sinal é mais, maior número em cima, menos menor número fica em cima. Nas outras colunas. Então, vamos lá. Olha para cá. Aqui o sinal é mais ou é menos? É mais. Se o sinal é mais, o maior número fica em cima. Qual o maior número? 6 em cima. 4 embaixo. Tudo bem? Aqui o sinal é o quê? Mais. Então, o maior fica em cima. 12 em cima. E o 8 embaixo. Tudo bem? Agora é só fazer essa conta e ser feliz. Show de bola? Tranquilo? Aprendeu como é que faz? Então, se bora lá resolver. Vamos lá? Ó, de cara aqui, 12 com 4 vai dar 3, né? 6 com 8, dá para simplificar também. Dá para dividir por 2 aqui. Vai ficar 3 em cima, correto? E 4 embaixo. Então, o x fica 100 vezes 3, vezes 3 sobre 4, correto? 100 dividido por 4. Opa, 4 não. É 4. Sobrou 4 de cá, tá maluco? Eu olhei ali, pô, cortei o 4, tá maluco? Não, é isso mesmo. 100 vezes 3, vezes 3 sobre 4. Eu olhei para esse 4 aqui, mas sobrou outro, tá? 100 dividido por 4 dá 25. Então, a brincadeira fica 25 vezes 9, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 40. 225, tá aí. Então, são 225 pessoas. Qual é o meu gabarito? Letra D, marco V da vitória. Esse é o método do Fique em cima. Eu gosto, acho que é prático, tá? A galera gostou. Ah, Renato, eu prefiro dar certo, prefiro fazer do outro. Gente, entenda uma coisa. Se você está indo no método, está dando certo, está feliz, continua. Agora, se você está indo no método, está dando errado, muda. É isso, em tudo na vida, tá legal? Então, vamos lá, ó. Método Fique em cima, mais uma vez. Eu analiso, ó. 4 casas, 100 pessoas. Se eu fizer mais casas, eu vou precisar de mais pessoas. O sinal que eu boto aqui sempre é a coluna do X. 12 dias, 100 pessoas. Se eu tiver menos dias, eu vou precisar de mais pessoas. Tudo bem? Aí, agora, na hora de resolver o número da coluna do X, sempre fica em cima. Sempre. 100 em cima. Esse é o método. É um processo, é mecânico, você faz, 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 acerta. Na outra coluna, quem vai mandar o sinal? Se o sinal for mais, o maior fica em cima. Se o sinal for menos, o menor fica em cima. Então, sinal aqui é mais, o maior em cima. 6 em cima, 4 embaixo. Sinal aqui é mais, o maior em cima. 12 e 8. Matou a questão. 225 pessoas. Show de bola, show de bola, show de bola. Beleza, então. Dá o teu pause e se embora. Vamos lá. Fazer aqui. Acabou. Mas se você chegou até aqui, você está de parabéns. Você está muito interessado em ser aprovado no Pedro II e eu quero te ajudar. Para te ajudar, o que acontece? Você vai clicar aqui embaixo. Essas cinco questões que nós fizemos aí, essa aula tem o quê? Meia hora? Não sei, eu não vi o tempo aqui. Mas, enfim, nessa aula, você viu que você é capaz. Deu um start aí para você. Pô, eu sou capaz, eu tenho como aprender. O que o Renato falou é verdade. Você viu o depoimento da Rosa lá no início, né? E, assim, com o método você consegue. Agora, a preparação é algo muito mais profundo. Pensando nisso, nós criamos um curso de raciocínio lógico todo focado no Colégio Pedro II e estamos dando mais dois bônus. E eu tenho um convite para você. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. Clica e vai lá assistir uma aula do nosso curso. Tem lá. Clica, assiste essa aula lá do nosso curso. É uma aula do nosso próprio curso. Veja os casos de sucesso de alunos, tá? Nossos, do método MPP. E veja os bônus que nós preparamos para vocês. E eu tenho certeza que eu estou te... Eu tenho certeza absoluta que eu posso te aguardar lá no nosso curso para transformar a história da sua vida. Tá legal? Então, galera, faz isso. Clica aí e vai lá assistir essa aula que nós temos para você do próprio curso e vê todos os bônus, os casos de sucesso. E agora, a nossa mensagem. Lembre-se, todo progresso acontece fora da zona de conforto. Se você está confortável e quer ter progresso, sai da zona de conforto, irmão. Sai e vamos rumo à aprovação. Então, faz uma coisa. Clica aqui embaixo. Vai assistir essa aula. Veja todos os bônus, os casos de sucesso. E eu estou te aguardando no próximo aulão e no nosso curso. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Um beijo. Até o curso, os aulões. Valeu!